Pimbal Mania hoje apresenta Popeye, uma máquina fabricada pela Bali 94, máquina raríssima atualmente. Vejam o Mini Playfield, o Brutus, todo o Playfield é baseado num navio, adesivo novo, todas as lâmpadas trocadas por LED, vou jogar um pouquinho, a bolinha vai lá no Mini Playfield, desenho infantil, máquina raríssima, máquina Pimbal Mania, porque você merece.